A ausência de instabilidade sobre a Argentina fez com que praticamente todo o país se encontrem com anomalias negativas de precipitação. Enquanto isso, o centro-sul do Brasil, o padrão de umidade, ele vem aumentando, associado ao gradativo aumento da temperatura. Vamos saber agora então como é que fica a previsão do tempo, tanto para a Argentina quanto aqui para o Brasil, porque sem meteorologia vocês não podem ficar. Então vamos lá garantir aqui essas informações tão relevantes. Você vê aqui todo este corredor de umidade provocado por uma frente fria que está na costa da região sul e na costa do sudeste e que se conecta com a umidade que vem da floresta amazônica. Por lá, umidade é o que não falta, é onde a gente vê esses enormes núcleos de nuvens carregadas na faixa norte do país. O que a gente vai observar? No sul do Brasil, o sistema está avançando um pouquinho e aí a gente tem um pouco mais de umidade entre o Paraná. Na Argentina, o que a gente observa? Falta de nebulosidade, ausência de nuvens, até porque no Rio Grande do Sul o tempo também está um pouco mais firme. E quando a gente pega e olha os próximos cinco dias, até aí o fim da primeira metade do mês, não tem previsão de chuva para as áreas agricultáveis ali da Argentina. A gente não vai ter umidade e os índices de água disponível no solo estão baixos. A gente precisa de mais umidade e a gente sabe que em anos de laninha, tanto parte do sul do Brasil quanto da Argentina ficam com esse déficit hídrico. É algo que, por enquanto, pelo menos boa parte do Paraná, Santa Catarina e principalmente norte do Rio Grande do Sul não estão sentindo. Mas a Argentina já está. Quando a gente pega e avança para o próximo período, pegando já o início da segunda quinzena de outubro, aí você já vê um pouco mais de umidade, apenas na faixa norte do país, com 25 milímetros acumulados. Agora, voltando para o Brasil, tem todo esse corredor de pancadas de chuva. Muita atenção, porque entre Santa Catarina e o Paraná, a gente ainda tem potencial para granizo nas próximas 24 horas. Tivemos, na semana passada, uma semana inteirinha de granizo com muitos problemas para as lavouras do sul de Minas Gerais, para o interior do estado de São Paulo, até mesmo para Mato Grosso do Sul. E esse granizo continua localizado nesses dois estados nas próximas 24 horas. Em contrapartida, toda essa área clara do mapa, que pega agora desde o centro de Minas Gerais, e para o sul de Minas é bom que parou de chover, porque choveu demais na semana passada, até o norte do Maranhão o tempo é aberto. E o Mato Piba ainda está esperando essa umidade voltar para a gente conseguir realizar o plantio da safra 22-23. E não é agora que vem, não. É só na segunda quinzena de outubro que a umidade desperta um pouco mais nos estados do Mato Piba. No sul do Brasil, você tem o interior do Rio Grande do Sul, com o tempo aberto para a realização dos trabalhos em campo, e boa parte do Paraná, Santa Catarina, norte do estado do Rio Grande do Sul, com chuva. Por um lado, é aquela história, boa para a gente conseguir aumentar toda essa reserva hídrica para o desenvolvimento da safra. Por outro, interrompe os trabalhos em campo. Mas tem muito produtor comemorando essa chuva, mesmo aí com esses pequenos atrasos no plantio da safra de soja. A gente tem, entre o norte de Santa Catarina e o Paraná, até 100 milímetros acumulados de chuva. Enquanto isso, no nordeste do Brasil, a gente não tem chuva alguma sequer em todo o interior dessa região. E nós recebemos um pedido de previsão do tempo através do nosso Instagram. A Silvia Letícia, ela quer saber como é que fica o tempo em Cochilha do Lajeado, que fica em Erval, no Rio Grande do Sul, nos próximos três meses. Ela disse que é agricultora, produz um pouco aí de tudo e principalmente aí produtos orgânicos. Então a gente vai ver como é que está a previsão do tempo para a região da Silvia. Vamos ver a localização? Olha lá, Erval, Cochilha do Lajeado, no interior ali do Rio Grande do Sul. Olhando primeiramente a temperatura, o que a gente tem? É até engraçado olhar isso aqui, gente, porque em pleno dia 15 de outubro, vamos ter uma mínima de 5 graus, porque é isso que está acontecendo. A gente começou o dia até com algumas geadas em alguns pontos mais altos do Rio Grande do Sul, com temperaturas de 2,5 nessa segunda-feira, de 3 graus. Por que disso? É o Laninha dando essa assinatura, esse frio tardio. E o que é o frio tardio? Temperatura baixa agora em outubro, até meados de setembro a gente considera que podemos ter algumas ocasiões com temperatura mais baixa, até porque a primavera normalmente é essa estação de transição do inverno mais frio e seco para o verão quente e chuvoso. Então a gente tem oscilando um pouco de tudo. Mas quando se trata de uma primavera de Laninha, você tem isso de uma forma muito mais acentuada. É justamente por isso que a gente vai ter ainda na cidade da Letícia, olha só, 5 graus apenas de temperatura mínima no dia 15 e lá para meados do início de novembro uma temperatura também baixa, que é essa pontinha aqui mais baixa do gráfico que a gente está vendo aqui. Então tem duas ondas de frio ainda para a cidade ali de Erval e olhando a quantidade de chuva, não tem tanta chuva. Outra assinatura do Laninha, que retira um pouco a umidade do Rio Grande do Sul e concentra mais umidade em boa parte ali do Nordeste do país, que é o que a gente está esperando ver que aconteça a partir da segunda quinzena de outubro. E se você quiser também que a gente responda a sua dúvida sobre previsão do tempo, é muito fácil. É só enviar uma mensagem para 11 94313 4234, o número aparece na sua tela. Ou você pode fazer como a Silva também, deixar lá nos nossos comentários no Instagram, tem muito telespectador enviando mensagem para a gente. Só não se esqueça de enviar a sua cidade e seu estado. Você também pode enviar dúvidas sobre outros temas, como crédito rural, agricultura ou pecuária. Só não deixe de participar com a gente, combinado?